Olá, bom dia! Hoje nós estamos na comunidade Barrinhos, no município de Santana dos Garrotes. Hoje a nossa reportagem veio contar o drama de uma família que teve sua casa tomada pelas chamas e por pouco não aconteceu uma grande tragédia, dia 1º de junho de 2023. Logo na entrada da casa, o quadro de Coração de Jesus e Coração de Maria nos dá as boas-vindas. Mas se quando entramos, nos deparamos com um cenário de destruição. A cama toda consumida pelas chamas, no guarda-roupa as poucas peças que restaram e logo acima a pequena bicicleta que restou da destruição. A dona da casa, emocionada, nos conta como tudo começou. Eu estava dormindo, aí eu me acordei por a quentura em cima dela. Aí eu fui, chamei a menina, aí ela se acordou. Aí eu fui, eu digo, vamos sair que a casa está pegando fogo. Aí ela foi e se levantou. Aí eu peguei no braço da outra e saí para o muro. Botei ela ali no muro e fiquei tirando a água do pote e fiquei sacudindo a água. É possível ainda ver resto das roupas pelos quartos. Na cozinha, a geladeira destruída. O telhado, uma grande parte caiu. Seu Gilvan, irmão da dona da casa, relata como ajudou a conter as chamas. A arma já estava sacudindo a água, tudo em cima, apagando o fogo. Foi lá e eu... Terminou de secar os banheiros, fui, liguei de novo. Lá, mas enchei o banheiro. Mas nós está apagando o fogo aí. Aí, só que já estava o fogo, já tinha queimado o colchão, tudo. Quando eu cheguei aqui, aí nós terminamos de apagar o resto. Tudo começou aqui nesse quarto. Por sorte, não dormia ninguém. Aqui tinha uma cadeira, como vocês estão vendo aqui, essa cadeira. E o celular estava carregando em cima da cadeira. Então a família suspeita que todas as chamas, que o fogo começou de algum curto-circuito que veio desse celular. A gente suspeita que foi pelo celular, que estava carregando aqui a cadeira. Aí, por sorte, nós dormíamos lá no outro quarto. Eu, minha mãe e minha irmã. Aí, minha mãe me acordou e nós fomos tentar apagar o fogo no banheiro. Tomadas tostadas, fonte de rede de internet, ainda estão na parede, marcando o momento de agonia dessa família. Essa família perdeu quase tudo. Roupa, móveis. E se você está assistindo esse vídeo e deseja o dessa família, entre em contato por esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela. A sua ajuda será muito bem-vinda. O Alba da Palestina para o nosso canal no YouTube. A minha mãe me acordou.